Bom dia, gente. Agora é manhã da sexta-feira. Fui aqui olhar a hora e o dia e eu estou chegando em casa aqui. Hoje eu fui trabalhar à noite. Ontem, né? Fui trabalhar à noite. Agora estou à noite, gente. Chegando em casa. Agora é seis e doze da manhã. O dia aqui... Amanhecendo. Olha a lua lá. Bom dia, gente. Boa sexta-feira. Vou abrir aqui um pouquinho. Quase eu não saí. Ele quase não gosta de sair, gente. Olha lá. Aqui está o quintal que eu lavei ontem. Já tem duas bostas premiadas ali. Vou abrir ali para ele sair dez minutinhos, contado no relógio. E a vida aqui está assim. Não. Aqui não. Mexendo aqui na porta. Me e eu não pôs. Me e eu não pôs. Me e eu não pôs. O que é isso? O que é isso? Vegas. 6 e meia da manhã, gente Agora eu vou deitar pra dormir Porque eu tenho que levantar duas horas Não, duas horas não, umas onze horas Porque eu tenho que ir pro serviço Em horário normal Ai, já acordei, gente Olha só como eu acordei Eu tava escutando uma música Na minha sonha Ai, falei assim Que música que é essa, né Ai, acordei assim Olhei assim pra janela Tinha uma claridade, né Ai, falei assim Vixe Maria Ai, olhei assim no relógio Era dez e dois, né Ai, falei assim Meu Deus, meu coração até disparou Porque eu pensei que eu tinha que levantar de madrugada Eu tava perdida no sonho Ai, olhei assim Meu Deus, eu só tenho que ligar pro Luiz Fernando Pra falar que eu atrasei Ai, minha cabeça já começou assim a pensar Como é que eu dormi tanto, meu Deus Eu tinha que ter acordado seis horas pra eu estar lá no serviço Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, depois eu raciocinei assim rapidinho, né Falei assim, não Eu trabalhei de noite, tá certo? O relógio tá só despertando Crendo Enfim, gente Aí Já acordei, né Acordei assustada Olha o meu cabelo, gente Acordei assustada Aí fiquei ali na cama um pouco Agora levantei Vou tomar banho Aqui tomar banho Vou escovar meus dentes Tomar um café Deitar aqui na cama E depois sim Aí tá na hora de ir pro serviço, gente Acho que vou tirar aqui essa barba sim Mas eu acho, gente Que já deu uma melhorada aqui nessa barba sim, viu Pra falar a verdade pra vocês Enfim Mas é um longo processo, gente Longo processo Vou escovar os meus dentes Nossa, hoje tá difícil as coisas aqui, gente Agora o dia está maravilhoso Um sol quente de rachamamona Vou fazer um café Pronto Estou assistindo o Zuzubaland ali, gente Coloquei um café ali pra fazer Adoro, gente O Zuzubaland Eu vou soltar o cachorro Aqui ele pela milésima vez Vé, gás Vé, gás Tem café, gás Hum, cheirinho de café aqui hoje Tá com cheirinho de café mesmo Bom dia, gente Já coloquei ali um pouquinho de adoçante Vou colocar aqui no café Que eu vou comprar aqui Comer Vou comer com essa Esse biscoito que eu comprei lá na padaria, gente Certo? Acho que gostou R$3,50, eu acho R$2,50 Acho que é uma coisa assim Esqueci já Esse aqui é meu café da manhã, gente Tomar café, gente Curte o vídeo Vegas, você quer ir pro passeio? Você quer ir? Sim ou não? Eu acho que sim Esse, gente Que passeio Eu acho que ele quer, gente Você quer? Ele quer, gente O alho Que bagunça é essa aqui Nessa cama Raca, show Que passeio Eu acho que sim Você quer ir pro passeio Passeio Quer ir? Eu também tinha passado no mercado, gente E comprado esse sabonete aqui A flor de verbena Que é ótimo Já citei aí no vídeo, gente Antes, né Ele é muito bom E não custa caro, gente Então se você tiver a oportunidade Opta por esse Sabonete aqui, olha